Fronteiras são linhas que definem onde uma pessoa termina e outra começa. No contexto das relações interpessoais, as fronteiras ajudam a determinar o que é aceitável para nós e o que não é. As fronteiras podem ser diferentes para pessoas diferentes e podem abranger diferentes aspectos de nossas vidas. Elas podem incluir fronteiras temporais, emocionais, físicas, digitais, etc. Exemplos de fronteiras. 1. Fronteiras temporais. Você pode decidir que não quer trabalhar fora do horário de expediente ou não quer atender chamadas de trabalho fora do horário de trabalho. Essas são suas fronteiras temporais. 2. Fronteiras emocionais. Você pode decidir que não quer compartilhar seus problemas pessoais com colegas de trabalho. Essas são suas fronteiras emocionais. 3. Fronteiras físicas. Você pode decidir que não quer que outras pessoas o toquem sem o seu consentimento, mesmo que seja um toque amigável, de saudação ou despedida. Essas são suas fronteiras físicas. 4. Fronteiras digitais. Você pode decidir que não quer que seus colegas de trabalho o adicionem às suas contas pessoais de mídia social. Essas são suas fronteiras digitais. Compreender e estabelecer fronteiras é fundamental para manter relacionamentos interpessoais saudáveis. Isso permite proteger seu tempo, espaço, energia e bem-estar. Lembre-se de que você tem o direito de estabelecer fronteiras e os outros devem respeitá-las. A autoconsciência é o entendimento de suas próprias necessidades, expectativas e limites. Isso é um passo crucial no processo de estabelecer fronteiras, porque não podemos comunicar efetivamente nossas fronteiras se não tivermos certeza do que queremos e do que precisamos. Eis algumas etapas que você pode seguir para aumentar sua autoconsciência. 1. Reflexão. Dedique um tempo para pensar sobre o que te irrita, o que te faz sentir desconfortável ou explorado. São situações específicas que se repetem? São pessoas específicas ou tipos de comportamentos? 2. Identifique suas prioridades. Como você deseja passar seu tempo? O que é mais importante para você? É o trabalho, a família, um hobby, descanso? Quais são seus objetivos e sonhos? 3. Compreenda seus limites. Cada um de nós tem seus próprios limites. Pode ser a quantidade de tempo que podemos dedicar ao trabalho, a quantidade de estresse que podemos suportar ou a quantidade de energia que podemos gastar em interações com os outros. Quais são seus limites? Exemplos de autoconsciência. 1. Você pode perceber que se sente irritado quando seu colega de trabalho sempre pede sua ajuda com suas tarefas, mesmo que você tenha suas próprias responsabilidades para cumprir. Isso pode sugerir que sua fronteira foi ultrapassada. Você precisa de tempo para se concentrar em seu próprio trabalho. 2. Você pode perceber que se sente exausto e estressado quando trabalha fora do horário de expediente. 3. Isso pode sugerir que sua fronteira foi ultrapassada. Você precisa de tempo para descansar e se recuperar após o trabalho. 3. Você pode perceber que se sente desconfortável quando seu chefe comenta sobre sua aparência ou guarda-roupa pessoal. Isso pode sugerir que sua fronteira foi ultrapassada. 4. Você precisa de respeito por sua privacidade e autonomia. Lembre-se de que a autoconsciência é um processo que requer tempo e prática. No entanto, é um passo crucial no processo de estabelecer fronteiras. A habilidade de comunicar suas fronteiras de forma clara e assertiva é um elemento-chave na definição de fronteiras, pois os outros não saberão quais são suas fronteiras se você não as informar. A comunicação assertiva é aquela que é direta, respeitosa e aberta. Significa expressar seus pensamentos, sentimentos e necessidades de uma forma que seja clara e compreensível para os outros, mas também respeitando seus direitos e sentimentos. Aqui estão algumas dicas para comunicar suas fronteiras. Um, seja claro e específico, em vez de dizer, eu gostaria que você não me interrompesse tanto. Diga, preciso de duas horas de trabalho ininterrupto todos os dias. Podemos definir um horário específico em que eu possa te ajudar. Dois, use o pronome, eu, em vez de, você, em vez de dizer, você sempre me atrapalha. Diga, sinto-me sobrecarregado quando sou interrompido durante o trabalho. Três, seja assertivo, mas respeitoso. Lembre-se de que você tem o direito de expressar suas fronteiras, mas os outros também têm seus próprios direitos. Tente comunicar suas fronteiras de uma forma que seja assertiva, mas não agressiva. Exemplos de comunicação de limites. Um, se o seu colega de trabalho está constantemente pedindo ajuda com suas tarefas, você pode dizer, entendo que você precisa de ajuda, mas tenho minhas próprias responsabilidades a cumprir. Podemos definir um horário específico em que eu possa ajudá-lo, sem atrapalhar o meu trabalho? Dois, se o seu chefe espera que você trabalhe horas extras, você pode dizer, entendo que há muito trabalho a ser feito, mas trabalhar horas extras afeta a minha saúde e bem-estar. Podemos discutir como posso executar minhas tarefas de forma eficiente durante o horário normal de trabalho? Três, se o seu colega de trabalho faz comentários sobre a sua aparência ou guarda-roupa pessoal, você pode dizer, sinto-me desconfortável quando você comenta sobre minha aparência pessoal. Podemos focar no trabalho? Lembre-se de que comunicar limites pode ser difícil, especialmente se não estiver acostumado a expressar suas necessidades e expectativas. No entanto, isso pode melhorar significativamente seus relacionamentos e bem-estar. Definir limites é uma habilidade que requer prática. Pode ser difícil no começo, especialmente se você não está acostumado a expressar suas necessidades e expectativas. No entanto, quanto mais você praticar, mais fácil será para você. Aqui estão algumas dicas para praticar o estabelecimento de limites. 1. Comece com coisas pequenas. Se estabelecer limites é novo para você, comece com coisas pequenas. Pode ser tão simples como dizer não a um pedido de favor quando você está ocupado ou pedir privacidade quando precisar de tempo para si mesmo. 2. E pratique assertividade. A assertividade é fundamental para estabelecer limites. 3. Pratique dizer não sem sentir culpa. 3. Lembre-se de que você tem o direito ao seu tempo e espaço. 3. Seja consistente. Estabelecer limites requer consistência. 4. Se você definir um limite, certifique-se de estar disposto a mantê-lo. 5. Se os outros perceberem que você é consistente, eles serão mais propensos a respeitar seus limites. Exemplos de prática de estabelecimento de limites. 1. Se o seu colega de trabalho está sempre pedindo ajuda, mesmo quando você está ocupado, você pode dizer Desculpe, mas estou ocupado agora para te ajudar. Podemos discutir isso mais tarde? 2. Se o seu chefe espera que você trabalhe horas extras, mas isso ultrapassa seus limites, você pode dizer Entendo que há muito trabalho a ser feito, mas trabalhar horas extras afeta a minha saúde e bem-estar. Podemos discutir como posso executar minhas tarefas de forma eficiente durante o horário normal de trabalho? 3. Se o seu colega de trabalho não respeita seu espaço pessoal e entra frequentemente em seu escritório sem bater na porta, você pode dizer Aprecio nossa cooperação, mas eu preciso de um pouco de privacidade quando estou trabalhando. Você poderia bater antes de entrar? Lembre-se de que estabelecer limites é um processo. Pode exigir tempo e paciência, mas é fundamental para manter relacionamentos saudáveis e proteger seu bem-estar. Manter limites não é uma ação única. É um processo que requer avaliação e manutenção regulares. Mesmo após estabelecer limites, podem surgir situações que exigirão uma reconsideração e ajuste. Aqui estão algumas dicas sobre como manter seus limites. 1. Avalie regularmente seus limites. Seus limites ainda atendem às suas necessidades? Existem situações que o deixam desconfortável ou explorado? Existem pessoas que não respeitam seus limites? 2. Seja consistente. Se você estabeleceu um limite, certifique-se de estar pronto para mantê-lo. Se os outros veem que você é consistente, eles estarão mais inclinados a respeitar seus limites. 3. Comunique seus limites. Se você perceber que alguém não está respeitando seus limites, informe-o. Eles podem não ter percebido que ultrapassaram seus limites ou podem não entender quais são seus limites. Exemplos de manutenção de limites. 1. Se seu colega de trabalho continua pedindo ajuda, mesmo que você já tenha dito que está ocupado, você pode dizer, entendo que você precisa de ajuda, mas, como mencionei antes, tenho minhas próprias tarefas para cumprir. Podemos definir um horário específico em que eu possa te ajudar sem atrapalhar o meu trabalho? 2. Se seu chefe ainda espera que você trabalhe horas extras, mesmo que você já tenha dito que isso ultrapassa seus limites, você pode dizer, como mencionei antes, trabalhar horas extras afeta a minha saúde e bem-estar. Podemos discutir como posso realizar minhas tarefas eficientemente durante o horário normal de trabalho? 3. Se seu colega de trabalho ainda não respeita a sua privacidade e entra frequentemente em seu escritório sem bater na porta, mesmo que você já tenha falado sobre isso, você pode dizer, como mencionei antes, aprecio nossa cooperação, mas preciso de um pouco de privacidade enquanto trabalho. Você poderia bater antes de entrar? Lembre-se de que manter limites é fundamental para proteger seu tempo, espaço e bem-estar. Estabelecer limites não significa necessariamente romper relacionamentos. Na verdade, limites saudáveis podem fortalecer os relacionamentos, pois ajudam a garantir respeito mútuo e compreensão. Frequentemente, as pessoas têm receio de que estabelecer limites possa causar conflitos ou prejudicar seus relacionamentos. No entanto, limites saudáveis são essenciais para manter relacionamentos saudáveis e respeitosos. Eles permitem proteger seu tempo, espaço e bem-estar, ao mesmo tempo em que permitem que os outros compreendam suas necessidades e expectativas. Aqui estão alguns exemplos de como estabelecer limites pode fortalecer relacionamentos. Um, se o seu colega de trabalho está sempre pedindo sua ajuda. Estabelecer limites pode ajudar a fortalecer esse relacionamento. Isso pode ajudar o seu colega a entender que você tem suas próprias responsabilidades e nem sempre está disponível para ajudá-lo. Também pode ajudar a evitar frustrações e ressentimentos da sua parte. Dois, se o seu chefe espera que você trabalhe depois do expediente. Estabelecer limites pode ajudar a fortalecer esse relacionamento. Isso pode ajudar o seu chefe a entender que você precisa de tempo para descansar e se recuperar e que nem sempre pode trabalhar além do horário regular. Também pode ajudar a evitar o esgotamento e aumentar sua produtividade durante as horas normais de trabalho. Três, se o seu colega de trabalho não respeita o seu espaço pessoal, Estabelecer limites pode ajudar a fortalecer esse relacionamento. Isso pode ajudar o seu colega a entender que você precisa de privacidade quando está trabalhando e que não é aceitável entrar em seu escritório sem bater na porta. Também pode ajudar a evitar frustrações e insatisfações da sua parte. Lembre-se de que estabelecer limites é uma expressão de respeito por si mesmo e pelos outros. Não é um sinal de falta de cuidado ou rejeição, mas sim uma demonstração de uma autoestima saudável e respeito pelas suas próprias necessidades e expectativas.